A CIDADE NO BRASIL 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 Mascarias Fitness, de Bill Jornalitos, Real Ultimáticas, MD Fit, Astro Fitness, categoria Wellness Master 1, para apreviação, por favor. Categoria Wellness Master 1, palco, por favor. Categoria Wellness Master 1, palco, por favor. Categoria Wellness Master 1, palco, por favor. Em 1º lugar, o atleta Rafael Marconino, equipe Léo Moro. Em 4º lugar, o Zé Martins, equipe Felipe no Acerta. Em terceiro lugar, é a atleta Júlia Mendeses. Em segundo lugar, é a atleta Maia Guiar, equipe Bruno Fernandes. E a campeã da categoria Wellness Master 1, Mr. Brasil 2022, é a atleta Raquel Luista. Rocha, equipe Bruno Fernandes. Moitas, eu ainda não sozinho. O Aterrocor mãe,... A supermissão é branco. Lopez vai 왁itar. Thankido, Patrocinadores. Somente as atletas, vocês podem juntar um pouquinho mais aí no meio. Obrigado, atletas. A campeã permanece no bloco, por favor. Obrigado, atletas. Obrigado, atletas.